Música Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Hoje é dia 27 de novembro, dezembro, está batendo na porta. Eu já montei minha arvorezinha lá, como vocês viram no vídeo anterior e eu tinha falado que eu ia mostrar ela ligada de noite e as janelas. Quando eu fui editar o vídeo, eu vi que falei e não mostrei. Então, nesse vlog eu vou mostrar. Tá? Agora são dez e meia. Então, de noite eu vou mostrar. Não posso esquecer, gente. Demonstrar, porque às vezes a gente se ocupa, se ocupa quando vem para a sua hora. Porque ontem eu fui dormir muito tarde, como eu disse no vídeo. Eu estava já tonta desse sono e ainda ia dormir. Porque eu queria assistir o final do filme. Como eu sei assistir filme em inglês? Vocês não acreditam. Não vou conseguir falar inglês mesmo, mas a gente assiste, a gente tenta, né? Tá, gente? Então, eu vou gravar hoje o meu dia para vocês, organizando a casa, vendo o que eu vou fazer com aquela decoração que eu disse que eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Eu vou ver. E daí eu vou gravando para vocês, tá? Tenho bastante roupa dobrar, como sempre, louça para lavar, banheira para limpar. Coisa do dia a dia mesmo, tá? Mas é que eu deixo acumular, gente, para poder pegar um dia só e fazer isso, tá? E sempre eu gravo, bem no dia que eu tenho bastante coisa para fazer. Porque senão não tem conteúdo, né, gente? Tá? Então, vamos lá acompanhar o dia comigo. Vou tomar um cafezinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente, decidi fazer assim, o Leandro tá fez um círculo e daí eu vou passar isso daqui em volta e enfeitar com isso e vou mostrando para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá ficando assim, eu já pendurei esse negocinho aqui, ratei com os fiozinhos ali. Tá ficando... Eu vou ver como, o que que eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar uns tambor, tem esses presentes aqui, essas balas, tem algumas bolinhas. Eu vou montar aqui e depois eu mostro pra vocês. Gente, eu acho que eu vou fazer assim, só vou agora tá com o fiozinho, que eu tirei aqui, deixa eu botar com esse fiozinho aqui. Todos, e colocar na porta, ó. Ficou bem bonitinho. E sobrou tudo aquilo ali ainda, de bolinhas, de bala. Sobrou uma estrela, vou botar na árvore essa estrela. Acho que assim deu. Não ficou muito cheio, mas muito vazio. E esse é o resultado. Ficou assim. Simples, mas bonitinho. Deixa eu mostrar o pinheirinho. Aqui, ó. Ó. Muito bonito. De noite. E aqui fora, na casa, ficou assim. E depois vai ter lá em cima, e eu mostro em outro vídeo. Agora eu já fiz o molho. E vou começar a fazer panquetas. Já peguei aqui o liquidificador. Tem sempre uma lousinha aqui. Já coloquei aqui a salandinha do vinagre. Pra mim fazer. Vou começar a fazer as panquecas. Mas tudo pra vocês. Já tem receita das panquecas aqui no canal. Se eu me lembrar, eu deixo aqui embaixo o vídeo. Mostrando, tá? Então, vou começar a fazer. Tchau. 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 Gente, comecei a fazer as panquecas. Deu esse tanto de massa. E agora eu vou fazer. Depois eu enrolo. Mostro pra vocês. Tá ficando fininho assim. Bem bom. Então ficou as panquecas. Agora é só jantar.